Amigos para sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Amigos para sempre, para sempre. Minha alma me faz sonhar da força e me devolve a calma para prosseguir. Essa fonte de água pura eu sei de onde vem, essa brisa tão suave que me faz tão bem e me renova. É uma prova do seu amor por mim. Uma luz invade minha alma e faz sonhar da força. E me devolve a calma para prosseguir. Essa fonte de água pura eu sei de onde vem, essa brisa tão suave que me faz tão bem e me renova. Essa fonte de água pura eu sei de onde vem, essa brisa tão suave que me faz tão bem e me renova. É uma prova do seu amor por mim. Essa fonte de água pura eu sei de onde vem, essa fonte de água pura eu sei de onde vem. Essa fonte de água pura eu sei de onde vem, essa fonte de água pura eu sei de onde vem. Essa fonte de água pura eu sei de onde vem, essa brisa tão suave que me faz tão bem e me renova. Essa fonte de água pura eu sei de onde vem, essa fonte de água pura eu sei de onde vem, essa fonte tão suave que me faz tão bem e me renova. Quando vai chegar o Natal? Eu acho que eu perguntei umas 15 vezes para o Natanzinho. Natanzinho é verdade ou não é verdade? Pode falar na voz aqui, a nossa voz aqui do estúdio. É verdade isso. Eu pedia, por favor, família Tigues, família Tigues, família Tigues. Tá aqui ó, Tigues Pai, tá a Laura que é a grande mamãe, os filhos Demian, Diego e Davi. Sejam muito bem-vindos, o que eu esperei em vocês. Não é com tanto amor, mais de um ano que eu tô esperando. Sejam bem-vindos. Vamos fazer um programa lindo, pode ser? Vamos. Vocês cantem à vontade, a hora que vocês quiserem. Certo? Sentiu assim, opa, Davi, você está falando disso, temos uma música. É só começar a dedilhar aí, é só começar a dar um sinalzinho. Pode ser? Beleza. Tem alguma novidade? Estão lançando alguma coisa? Tem? Pode falar. Primeiramente, muito obrigado novamente, Davi. É sempre um prazer, a gente é sempre muito bem recebido aqui. Esse programa é maravilhoso, né? Poder estar perto das pessoas na madrugada, levar oração, levar a palavra de consolo. Então a gente fica feliz de poder fazer parte disso, a gente se sente honrado. E a gente traz dessa vez também o lançamento nosso, o nosso DVD da família Tigues. Chama Em Casa. Posso ver? Claro. Isso aqui que eu vou fazer é pra você. Echa. Em Casa. Lindíssimo, hein? E aqui tem o quê? Algumas das músicas que vocês vão cantar aqui. Sim, sim. A maior parte está tudo aí. A maior parte está tudo aí. Maravilha. Aqui, ó. E como é que faz pra gente conseguir? Entra em site. Na verdade é a arroba companhia técnica. Pera aí, está aparecendo ali, ó. Aê! Companhia técnica ponto com, é isso? Exatamente. É... Contato arroba companhia técnica ponto com. Contato arroba companhia técnica ponto com. Ô gente, vamos fazer o seguinte, ó. Vocês são super carinhosos, né? Vocês vão nos acompanhando aqui nas madrugadas. Hoje eu quero, ó. Vocês vão seguir nas redes sociais a família Tigues. Vocês vão mandar o pedido deste DVD aqui. É um DVD, né? Sim. DVD. E vocês gravaram onde? Foi gravado no La Sorela, que é uma pizzaria lá em Moema. Tá. E a gente contou com a participação de vários amigos, né? Familiares. Foi uma coisa bem intimista, assim. Bem intimista. Lindo, lindo. Por isso que chama Em Casa também. A gente acredita que as pessoas vão se sentir em casa, né? Vindo este DVD. Eu vou pedir uma música pra vocês. Acho que não tem nada a ver nem com esse trabalho, nem nada. Mas eu ouvi vocês falando uma frase assim. É... Mãezinha do céu. Ao longo do programa, em algum momento. Vocês cantam essa música. A hora que eu ouvi essa frase antes de começar o programa, sabe que me levou lá pra Piracicaba, que eu nasci em Piracicaba. Eu, molequinho, molequinho, chegando na igreja e ouvindo pelas primeiras vezes, Mãezinha do céu. Eu não entendia muito bem, mas eu me lembro da cena. Tinha uma senhora com um terço na mão, assim. Uma mão bem velha, sabe? E eu me lembro dessa imagem. A mão bem velha, aquele terço na mão e aquela música que eu achei linda. E a hora que vocês me falaram, a primeira imagem que me veio foi essa. Pode ser hoje? Ou em algum momento escolher essa música, por favor, me deem de presente. Sobre o DVD, nós vamos falar mais daqui a pouquinho. Olha, hoje, à tarde, eu fiz um programa aqui na Rede Vida pedindo por todas as pessoas que têm alguma causa impossível. Impossível. Você já fez alguma vez um pedido a Deus de uma causa impossível? Já chegou pra Deus alguma vez e falou assim, Senhor, ajuda, vai. Eu não sei, isso aqui eu não sei como resolver, isso aqui tá impossível, isso aqui eu não sei. Você já viveu isso? Porque se você viveu isso, eu queria dar continuidade ao programa que eu fiz nesta tarde, dando continuidade agora, pra que a gente possa continuar em oração. O que é impossível? É impossível pra você, mas não é impossível pra Deus. Por isso que hoje eu quero colocar em oração. Eu achei tão bonito também. Eu recebi vários recados dizendo assim, eu sei dizer, eu fiz o que você pediu. O que eu pedi? Que as pessoas escrevessem num bilhetinho. Eu também fiz isso, sabe? Eu pedi, assim ó, tem uma pessoa que tá em depressão, né? E essa pessoa que tá em depressão, ela... Eu conheço bem e eu sei que tá precisando, sabe? De oração. O senhor, faz o impossível acontecer, vai? Então eu fiz um bilhetinho assim, ó. Meio feinho assim mesmo, ó. Tem a barbichinha aqui do negócio. Mas escrevi o nome dessa pessoa e ao mesmo tempo a intenção. E o que que eu fiz ao longo de todo o programa? Eu deixei assim, ó, o bilhetinho e coloquei o terço em cima. Só que eu não sabia... Muitas pessoas fizeram a mesma coisa. Então eu vou pedir que você faça o seu bilhetinho. Pega um pedacinho de papel aí, qualquer coisa. Qualquer pedacinho de papel que você tiver aí. Escreve qual é a causa impossível. Às vezes é a saúde de alguém que tá precisando de saúde. Às vezes o pedido impossível é esse relacionamento que você acha... Dalsides, não sei se tem mais saída. Parece impossível. Eu não sei se é um filho que tá dando tanta dor de cabeça pra você. Você vai fazer o bilhetinho, tá? Um bilhetinho simples, mas vai escrever e vai colocar o seu terço em cima. Deixa ali pertinho da televisão que em alguns momentos eu vou pedir a proteção dos céus. Tem uma santa que é chamada de padroeira das causas impossíveis, não tem? Sabe quem é? Olha lá. Santa Rita de Cassia. Santa Rita de Cassia. Você sabe que ela cuidou de pessoas que tinham uma doença chamada peste, né? E a peste, na época de Santa Rita, era assim uma doença que todo mundo temia. E ela teve contato direto com essas pessoas. E o interessante na vida dela, né? Ela nunca contraiu essa doença. Por isso que foi conhecida como a santa das causas impossíveis. Porque era impossível estar em contato direto com quem tinha a doença e nunca pegar essa doença. Coisas de Deus, né? Tem um outro santo também que a gente associa a causas impossíveis, não tem? São Judas Tadeu. Você sabe de uma coisa? São Judas Tadeu. Você sabe que durante muito tempo, né? Os cristãos tinham um certo, assim, distanciamento de São Judas porque achavam, assim, ah, confunde com aquele outro que traiu Jesus. Mas São Judas Tadeu, né? Ele é muito associado às causas impossíveis. E a gente vai pedir hoje a proteção de São Judas Tadeu. E também tem uma outra santa, que se eu não estou enganado, coloca aí, Natanzinho, que agora eu esqueci qual que é a outra mesmo. Santa o quê mesmo? Parece que é a Santa Brígida, né? É isso? Santa Brígida. Ah! Ah! Mas você sabe por quê? Não, volta, 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 volta. Agora eu me lembrei de uma coisa. Não tem a imagem de São Judas? Um foi Jesus que apareceu à Santa Brígida? Foi! Santa Brígida da Suécia, como é conhecida lá, a padroeira da Europa. Jesus recomendou a ela que recorresse em algo assim impossível a São Judas Tadeu. É por isso, é por isso. Claro, agora entendi. É isso mesmo, ó. Então, a Santa Brígida da Suécia. Jesus apareceu para ela e falou assim, pede aquilo que está sendo impossível, pede a intercessão de São Judas Tadeu. Por isso também que ele ficou conhecido na história. Outra informação, ó. Hoje está sendo assim de conhecimento mesmo, hein? Santa Filomena foi uma jovem grega que foi perseguida pela sua fé. Agora vocês não vão acreditar. Dá uma olhadinha. Ela foi chicoteada, atravessada por flechas e já bem próximo da morte. O que aconteceu? Não morreu, não. Continuou firme, forte. Só que aí, falando assim, ah é? Então nós vamos tentar afogar, nós vamos afogar essa mulher aí, ó. Porque ela só fala de Deus, essa mulher é uma voz que incomoda, nossa, vive os valores, denuncia aquilo que está errado. Uma mulher de oração está perturbando a gente. O que nós vamos fazer? Vamos afogar essa mulher. E vocês acreditam na tradição cristã, né? Ela foi resgatada por dois anjos e se salvou novamente. Coloca a imagem novamente aí. Você já imaginou então, você que está em casa, né? Esses santos todos são conhecidos como aqueles santos que intercedem a Deus por nós. Santa Filomena, rogai por nós. São Judas Tadeu, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Você tem alguma causa impossível? Você sabe que eu pedi, né? Agora eu vou botar uma outra causa aqui, mas essa aqui eu não quero mostrar não. Porque eu sei que se eu mostrar depois a pessoa não vai gostar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó. Você está anotando aí qual que é a sua causa impossível? Pronto. Estou colocando aqui, ó. Vou ser super discreto aqui porque eu não posso mostrar mesmo. Mas eu fiz o meu bilhetinho, estou deixando aqui, ó. O terço está aqui. Ó, terço, bilhetinho embaixo. E eu quero aproveitar e colocar também uma intenção, gente, na nossa novena Maria Passa na Frente. Terezinha Regina. Ela é tia do músico José Renato. José Renato já esteve aqui com a gente, né? Olha ele aí, ó. Menino bom, né? É um moço bom, meu Deus do céu. Moço bom. Só que o que aconteceu? A tia foi fazer um trabalho voluntário na África. E quando ela voltou, ela estava passando muito mal. E ela foi diagnosticada com malária cerebral. Está internada em estado grave. Na verdade, ela está internada. Ela não voltou, né? Ela ficou, né? Ela ficou lá na África do Sul. Ela não conseguiu voltar. Na época que era para ela voltar, ela não conseguiu voltar. Então, os familiares estão pedindo orações. E no site que já está aparecendo aqui, ó. V-A-K-A ponto M-E. V-A-K-A ponto M-E. Barra 7-8-18-18. Ou por esse telefone aqui, ó, do José Renato. Por quê? Eles estão fazendo uma... Como é que se chama isso? Uma vaquinha, né? Uma coletânea, né? De recursos para poder ajudar o tratamento que está sendo feito lá. Então, a tia foi com todo o amor, né? A Terezinha foi com todo o amor, se doou essa causa. E nesse momento, ela está precisando de ajuda. E ela está precisando... Olha aí. Se doou, se doou, se doou. Pegou malária e agora está precisando de ajuda. Então, se você pode, solidariamente, estou pedindo que você conheça, né? Conheça através desse... É um site, né, Natanzinho? O site. O site conta a história, mostra tudo direitinho. O que ela estava fazendo, o trabalho dela. Então, esse programa também quer ser solidário. V-A-K-A ponto M-E barra 781818. Esse é um site para você ir lá e conhecer um pouquinho mais. Vamos nos unir em solidariedade a essa nossa irmã, Terezinha, que está vivendo um momento muito difícil e que a gente pode ser solidário. Com a intercessão desses santos, Santa Rita, São Judas Tadeu, Santa Filomena, vamos iniciar a primeira parte da nossa novena. Maria passa na frente. Vai lá. Segundo o mistério gozoso, a visitação de Maria à sua prima Isabel. Você sabe que Isabel já tinha uma certa idade, né? E Nossa Senhora foi ao encontro dela e diz a palavra de Deus que naqueles dias, Maria se levantou, foi às pressas, às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias, saudou Isabel e ao ouvir a saudação de Maria, a criança que estava no ventre de Isabel, diz que estremeceu. Ficou cheia do Espírito Santo. Isabel, a criança, toda a família, aquela casa. Isabel exclamou em alta voz, bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Gente, eu vou pedir nesse momento que a gente se una, porque tem muita gente pedindo o impossível, sabe? E tem muita gente precisando da visita de Nossa Senhora nessa casa. Eu vou pedir que nesse momento você pegue o seu bilhetinho, como eu faço agora com o meu. Eu vou colocar aqui, ó, no coração. E nós vamos rezar juntos, pedindo bênçãos, graças dos céus. E ao mesmo tempo que nesse bilhetinho tenha também todo o amor que a gente tem para essa pessoa que a gente está rezando. Ou se você está rezando por você, né, pela sua saúde. Diga comigo assim, em meio ao desespero. A sensação de abandono. No meio de tanto vazio, de tanta pressa. Senhor, eu venho humildemente suplicar de todo o meu coração, com toda a minha alma. Eu venho suplicar a sua ajuda. Me ajude, Senhor, a alcançar aquilo que meus olhos ainda não podem ver. Aquilo que eu acho ser impossível. Eu creio no poder dos céus. Eu creio na intercessão dos santos. Santa Rita, São Judas Tadeu, Santa Filomena, todos os santos dos céus, rogai por nós. E Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa, interceda a Mãe, interceda por nós, junto ao Teu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãezinha do céu, 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 Mãezinha do puro amor, Jesus é Teu Filho. Eu também sou. Azul é Teu manto, Branco é Teu véu. Mãezinha, eu quero Te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu É uma madrugada de bênçãos, de graças. Eu tenho visto aqui os recadinhos que estão chegando de todas as partes do nosso Brasil e eu quero alguns desses recados colocar na tela, tá? A Daisy Lucie, da Alcides. Quero dizer, da Alcides do Conta Comigo, foi uma bênção ter encontrado esse programa. Há um ano e oito meses transformou minha vida. Eu recebi muitas graças, eu assisto todos os dias, até os domingos, os melhores momentos. Agradeço, da Alcides, por sempre me atender nos meus pedidos de oração, com carinho, atenção e sua produção também são muito atenciosos. Quero dizer que tem o meu cantinho do Alcides aí com os cartões, os kits, o livrinho de oração, que bonitinho. E que ela ganhou participando da brincadeira da caneca. Eu não poderia deixar de dizer das participações dos padres, Rodolfo, Lúcio, sempre tão carinhosos com todos, sou bem feitura, fiel. Se Deus quiser, ajudarei esse programa lindo que tem ajudado muitos. Muito obrigado, Daisy. Que Deus te abençoe, filha. Muito obrigado mesmo. Olha, gente, é uma troca de carinho mesmo, né? Porque eu venho aqui nas madrugadas e venho com muito amor, mas sim com muito amor mesmo no coração. Você sabe que eu já trabalhei ao longo do dia e eu fiz uma opção na minha vida e eu estou levando essa opção por três anos. E eu acho que Deus está me dando saúde para poder continuar mais um pouco. Enquanto eu continuar fazendo dessa forma, eu tenho dormido pouquíssimas horas, muito pouco. Porque eu costumava dormir 10h30, 11h da noite. Mas eu decidi vir para cá e fazer esse trabalho como bem feitor dessa obra. Agora, digo mais, você sabe que você pode contar comigo nas madrugadas. Eu não tenho direito a nenhum centavo seu, nada, absolutamente nada. Mas eu também não consigo levar essa obra adiante, porque dentro daquilo que eu posso, eu faço minha contribuição. Hoje mesmo, conforme eu disse a vocês, alguns dias eu recebi esse boleto aqui, certo? Que é o número 6 de novembro. E vem na minha casa mesmo, está aqui o endereço, tá? Mas eu queria dizer, além de eu não ter direito a nenhum centavo seu, hoje foi o dia em que eu fiz a minha contribuição. Então, olha gente, está aqui a prova, tá? De que eu sou bem feitor dessa obra, aí todo o meu nome, doação feita, está aqui tudo direitinho. Então, eu quero dizer para você o seguinte, eu não venho com nenhum outro interesse, nada, absolutamente nada. A única coisa que eu quero é ser companhia para você, porque eu estou entendendo isso como uma missão, como um chamado. E é por isso, enquanto eu tiver forças, eu vou levar adiante essa missão a que um dia eu recebi de Deus. Chegamos a 17%, nós temos 83% que ainda nos falta nesse mês de novembro. Eu sei que é um mês curto, com feriado, a gente tem uma série de dificuldades nesse mês, mas eu estou muito esperançoso que a gente vai conseguir chegar aos 100%. O que significa esses 17 e esses 83? Imagina que a gente tem um número de benfeitores, se todos os nossos benfeitores nos ajudassem, é aquilo que a gente precisa, porque todos os dias alguns deixam, outros chegam, né? Mas se a cada 100 benfeitores, 17 deles nos ajudaram. E eu estou aí no meio desses 17, porque eu também ajudei. Agora estão faltando 83%. Ainda estamos nos primeiros dias, tem muita perspectiva aí pela frente, estou muito, assim, animado, achando que esse mês vai ser muito bacana. Você vai fazer sua doação. Se você pode fazer hoje, faça sua doação hoje, nos ajude. Por que eu estou querendo? Porque aí você participa do sorteio, ó. Tem uma agenda muito linda que eu vou dar de presente, vai ser de sexta para sábado, não é isso? E também, esse terço aqui, ó, de Maria Passa na Frente, inclusive que é o terço que eu estou rezando hoje. Que de sexta para sábado, inclusive o Padre Kleber vai estar aqui, o Padre Kleber vai estar aqui conduzindo também o programa, e ele vai, ó, dar de presente, esse terço aqui vai abençoar e vai dar de presente. Se você já quiser, ó o Padre Kleber aí, ô moço bom, meu Deus. Então, nós vamos pedir bênçãos, graças aos céus, dez e meia da manhã. Tem também a missa aqui pela Rede Vida, nesta sexta-feira. E às dez e meia da manhã, nós vamos colocar as intenções, os pedidos dos nossos benfeitores. Você nem precisa pedir, né, as imagens já vão aparecendo aí automaticamente, porque eu estou falando desse tema. Agora você vai ver aí, ó, que tem o altar, sobre o altar, tem os livros aí, não tem? E olha esse livro aí que está em destaque, ó. É o mesmo livro que eu tenho aqui. Esse livro que eu tenho aqui, ó, que você está vendo agora também. Olha que coisa mais linda, ó. É o livro especial que nós temos aqui no nosso estúdio. É o mesmo livro, ó. Porque as intenções, os pedidos vão ficando dentro desse livro, e aí na sexta-feira tem aquela missa especial pelos nossos benfeitores. Se você quiser ter o seu nome para essa sexta-feira, tem que pegar o telefone e ligar agora. 0 operadora 11 4200 8080. Pode ser pelo WhatsApp também, 950 60 9902. Manda o seu WhatsApp. Minha gente, tem muita gente entrando em contato, estão me dizendo que o número já está crescendo. Só que eu vou te mostrar uma coisa. Se você quiser ainda nessa madrugada ter essa agenda aqui, ó, vamos fazer a troca de presentes. Você faz uma doação nessa madrugada e a gente vai enviar para você uma agenda como essa, que eu vou escrever, por exemplo, um pensamento. Eu vou, só para você ter uma ideia, como é que eu estou fazendo. Dia a dia, eu chego aqui na emissora e pego a agenda e escrevo assim, ó. Alguma coisa que me venha ao coração, tá? Vou imaginar o que me venha agora ao coração. Na certeza de que esta agenda será um sinal do amor e do carinho dos céus por você. Obrigado por tudo. Conte com as minhas orações. Pronto, é assim que eu tenho feito. Eu senti de escrever isso, eu não sei para quem será, mas pode ser que alguém que esteja ligando agora, aqui está a dedicatória. Hoje eu passei fazendo, acho que já foram, assim, umas 100 dedicatórias que eu consegui fazer no dia de hoje. Eu sei que eu tenho mais dedicatórias a fazer no dia de amanhã. Uma dedicatória como essa, se você quiser ter uma agenda com uma coisa que vai surgir no meu coração, eu vou escrever para você. Eu não vou colocar os nomes, porque tem gente que prefere, que depois vai dar de presente para alguém. Então você vai se sentir muito livre, sem colocar o nome, para que seja presente para alguém. Pode ser? Zero, operadora 11, 42 00 80 80. Se por acaso você agora, em sintonia com a gente, diz a gente assim, Dalsides, eu quero muito participar. Então venha junto com a gente. Tem 45 pessoas que estão chegando. Muito obrigado por tudo, gente, por tudo. E ó, se nessa madrugada você quiser que eu fale o seu nome, basta você entrar em contato com a gente. Se nessa madrugada você sente no coração que chegou o momento de nos ajudar, me ajuda a chegar a 100 primeiras ligações. Eu vou fazer o seguinte, ó. Essa música aí, sabe que tem gente que se tornou benfeitor de novo? Reativou o cadastro? Olha aí, ó. Antônia Agessilda da Silva. Ô Antônia, muito obrigado. Sabe o que eu soube agora? Que a Antônia já era a nossa benfeitora. O nome dela aqui nos nossos livros, né? Se você, por exemplo, chegou nesse último ano, seu nome tá aqui, ó. Pode ter certeza que aqui, ó. Nesse seu nome é que vai tá aqui. Esse é o livro, ó, que você tá vendo em detalhes aqui, ó. Tá vendo? Então, ó. Olha aqui. Aí você fala, mas Dalsides, se eu abrir aqui? Vai ter muitos nomes, que a gente reza todos os dias. Por exemplo, um dos nomes que tá aí, ó. José, Aldo, Humberto, olha aí, Hortêncio, tá aqui, ó. Evaristo, Eveli, pronto. Esses são os nomes. A gente não tira os nomes daqui nunca. Mesmo quando as pessoas deixam de nos ajudar. Sabe o quê? Ligaram pra cá? A filha, minha mãezinha, faleceu. É, vocês podem tirar o nome. A gente disse, não, a gente não vai tirar o nome. A gente vai continuar rezando agora pela alma dela. Ela não foi fiel. Ao longo de três anos, a gente vai ser fiel pra sempre. Sempre que existir esse projeto Juntos Pela Vida, a gente vai se lembrar da sua mãe. E a moça ficou super feliz, super feliz, que a gente lembrou com carinho. É, assim, o mínimo que a gente pode fazer pra dizer o quanto você é importante. E você é importante de verdade, tá? É por isso que eu quero o seu nome aqui, ó. Nós estamos só iniciando o mês. Vocês lembram, né? No final do mês, isso aqui fica repleto de nomes, né? Mas, nessa semana, tá muito fácil, ó. Porque ainda tem poucos nomes, ó. Então, nessa semana, daqui a pouco, ó, vão chegar mais nomes. Se forem chegando nomes, a gente já vai colocando aqui, tá bom? A gente já vai colocando aqui. Assim que forem chegando os nomes, a gente vai colocando aqui. Agora, Brasil inteiro em sintonia, 74 pessoas. 75, 76. Quanto tá faltando agora aqui, ó, que vocês que são bons de matemática? 24 pessoas? Se mais 24 pessoas ligarem, nós vamos chegar a 100 pessoas já no início desse programa. Agora, menos ainda. Eu vou fazer um último pedido agora. Se você, nessa madrugada, sente que chegou o momento de estender as mãos, venha me ajudar a levar adiante essa missão. Eu não tenho forças pra levar esse projeto sozinho. Agora, nós temos um satélite trabalhando pra nós. Esse satélite, imagina o que custa um satélite. Imagina que nós temos profissionais em todas as partes desse nosso país pra dar essa infraestrutura capaz de suportar, por exemplo, uma transmissão de programa, sinal pro Brasil inteiro. Em todos os cantos desse nosso país, nós estamos ao vivo nesse momento. Tem uma infraestrutura gigantesca. Um minuto na televisão brasileira tem um valor muito alto, mas é muito alto. E se eu tô dizendo que eu venho aqui de braços abertos, dizendo pra você, eu não tenho, assim, nenhum interesse, porque eu já trabalhei durante o dia, como qualquer trabalhador brasileiro. Eu venho aqui na madrugada como bem feitor. Mas existe uma infraestrutura que a gente precisa manter. E é por isso que eu tô pedindo a sua ajuda. 0 operadora 11 4200 8080. A palavra de Deus aqui nesse programa chega a lugares onde muitas vezes o padre não consegue chegar. Então, minha gente, ao som de uma música que vai ser tocada agora, eu gostaria, nesse momento, dizer à família Tigres, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por terem me ajudado a chegar a 101 ligações. São 101 novos benfeitores nessa madrugada. 106 novos benfeitores nessa madrugada. Muito obrigado a todos vocês. E ao som dessa música linda, eu gostaria que você entendesse como um presente, tá? É por você, é pra você que faço esse programa. E é por você e pra você que essa família tão linda, família Tigres, canta e toca almas e corações. Muito obrigado. Vai lá. Se eu me perder, Senhor, venha me procurar Tu és o bom pastor Não vais me abandonar Tantas vezes me afastei Do rebanho me desviei Mas a Tua voz Ouvi-me chamar E a Tua mão Veio me alcançar Cuida de mim Ó bom pastor Sou tua ovelha ferida Cuida de mim Ó bom pastor Vem renovar minha vida E leva-me a descansar E leva-me a descansar Se eu me perder, Senhor Se eu me perder, Senhor Venha me procurar Tu és o bom pastor Não vais me abandonar Tantas vezes me afastei Do rebanho me desviei Mas a Tua voz Ouvi-me chamar E a Tua mão Veio me alcançar Cuida de mim Ó bom pastor Sou tua ovelha ferida Cuida de mim Cuida de mim Ó bom pastor Vem renovar minha vida E leva-me a descansar Nas águas tranquilas Nas águas tranquilas Nas águas tranquilas Do Teu amor Meu bom pastor Eu vou perguntar pra Laura Pro Tigues Pai Uma coisa Antes de eu fazer a pergunta Deixa eu mostrar uma foto Dá uma olhadinha aí Vai parecer que é bobagem Mas não é não E tem tudo ligado Que eu vou falar Mas dá uma olhadinha aí ó Uma turista do Canadá Foi tirar uma foto Numa fonte famosa né Lá em Roma E de repente O que aconteceu Sem querer Mostrou o que? Lá no fundo É isso Natanzinho? Ah Pediu em casamento É isso? Depois ela ficou sabendo Que era a foto Onde o rapaz Estava pedindo A moça em casamento Ah Você está brincando Mas tirou do nada A mocinha da frente Achou que era ela Que era o centro da foto E lá no fundo O rapazinho estava Pedindo em casamento E ninguém Tirando foto Lá do fundo A mocinha da frente Achou que era ela Que estava aí Se preparando E de repente pediu Olha lá Toda feliz A mocinha de branco Mas quem está Agora brilhando É lá no fundo Que está chamando atenção Sabe uma coisa? Eu não sei No meu tempo No meu tempo Me parece que era assim Quando eu falo no meu tempo Parece que eu sou um senhorzinho velho É que eu tenho 52 anos E eu me lembro Por exemplo De um negócio Que era muito Ela pediu A moça em casamento Olha Ela pediu ela em casamento Nossa A gente conversava em família Sabe? A gente conversava não Na verdade eu não conversava nada Eu só ouvia Aquele boato Assim sabe? Ó falando de tal Hein? A prima Zuleide Pediu O primo Joãozinho A larada e tal Ai Vai ter Vai ter casamento É pediu a mão dela Pediu a mão dele A gente ficava sabendo Meio por cima Vocês são dessa época Ou não são dessa época? Pedia a mão em casamento Ou não? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Só que tem um negócio hein? Tem gente que Assim Viveu uma época Acho que o pai de vocês Acho que viveu isso Sim Pedia em casamento E tem mais hein? Pedia pro pai Se chegaram a ver isso ou não? Autorização pro pai É Pedia autorização pro pai Era isso? O pai de vocês certo? Da noiva Hã? O pai da noiva O noivo O futuro noivo Pedia pro Pro sogro Futuro sogro Tinha autorização É isso? Pedia autorização Posso Me casar com a sua filha Aí alguns ficavam assim né? Falavam sério né? Assim tal Vou pensar tal Outros eram mais simpáticos Que que foi Natanzinho? Botou aí a foto aí? O que que é? Tem foto aí de De Ah não tem Tá bom Mas ó Tem uma coisa Isso faz muito tempo Não faz? Hoje talvez seja mais simples né? Agora Independentemente de Pediu Não pediu Pai da noiva Ou não pai da noiva Uma coisa importante O noivado É um passo importante Por que que eu tô falando isso? Ô gente Eu não tô falando só de uma cerimônia não Eu tô falando É Que o noivado É aquele tempo que Antecede imediatamente o casamento Certo? Patrimônio É ali que Assim Os noivos comunicam Às vezes até publicamente Não precisa ter festa Não precisa gastar Não precisa nada disso Mas publicamente Já disse Olha a gente tá mesmo no caminho Na reta final Daqui a pouco nós vamos realmente Se casar Ela fica feliz Ele fica feliz Só que uma coisa importante Nisso tudo que eu tô falando E eu queria que você É Parasse um pouquinho pra pensar No tempo de noivado Conversa sobre tudo Meu filho Você sabe por que eu tô dizendo isso? Eu tenho acompanhado Alguns casos né E a vida me dá a oportunidade De ser Um aconselhador Um conselheiro né Onde que eu percebo Que tem assim Alguma dificuldade acontecendo Naquilo que antecede ao casamento Não falar sobre determinados temas Assuntos Por exemplo Vocês vão morar onde? Vão construir uma casa? Vão morar de aluguel? Vão juntar as economias? Financeiramente? Se estão preparados Se estão preparados ou não estão preparados Noivado gente É pra conversar sobre tudo Por exemplo É Conta bancária A gente vai ter uma conta bancária conjunta Não vai ter A gente vai ter filho Não vai ter Nesses dias Às vezes Eu acompanhei Inclusive Alguém que Assim Já tava Algum tempo Ajudando Tudo mais Mas A decepção no casamento Por que? Porque ela descobriu Depois do casamento Que ele não queria ter filho Gente Uma informação dessa Pelo amor de Deus Você já Diga isso Logo no No início desse relacionamento Vai Não Mas sabe o que é Adalcides Eu achei que tava assim Subentendido Porque eu nunca falei de criança Pelo amor de Deus Ei Tava subentendido Que você nunca falou de criança Aí vocês foram casar Foram Teve festa Foi bonito Um casamento inclusive Famoso Aí Ela descobre Não, mas Ele não quer ter filhos Ei Pelo amor de Deus Esse assunto É um assunto que tem que ser conversado Anteriormente Ah, mas É natural que se tenha filho Talvez em outros tempos É Fosse natural Que nem se precisasse conversar Sobre esse tema As coisas aconteciam Mas hoje o mundo tá tão mudado Que você precisa ver muito bem É Com quem é que você quer casar Tem relacionamento Sabe assim Que é de uma transparência Toca nos assuntos A influência por exemplo Da mãe dele Tá te perturbando Aproveita Sabe desse momento E conversa E conversa Como é que vai ser o relacionamento Com a sogra Com o sogro Como é que vai ser o relacionamento Nessa casa Com essa família A sua mãe Me perturba um pouco Eu tô com alguma dificuldade Fala Abre o coração Conta Diz Mas Porque essa história De que ah Depois que a gente casa A gente vai se acertando Pode ter certeza Que essa história Vai ter dificuldade De terminar bem Se você não enfrentar Aquilo que precisa ser enfrentado Na hora certa Do jeito certo Falando a coisa certa O que que é a coisa certa Não é uma resposta Sim Pensada Do jeito direitinho É a verdade Do coração Dos dois A tal ponto Que você vai poder Fazer uma escolha Mas uma escolha Com sabedoria Sabendo Quais são as regras Do jogo Se não Você desavisado Depois Um certo tempo Fala Nossa mas Isso Isso tá me incomodando Isso tá te incomodando Em frente filho Em frente Mas em frente Durante esse tempo Que é próprio De conhecimento O namoro é pra isso Noivado é pra isso Que o casamento Seja a consagração De algo Que foi preparado Não apenas Uma festa Preparada Mas algo Muito mais importante Dois corações Que realmente Se conhecem Pensa nisso Por que se preocupar Pra que se angustiar A vida É para ser vivida Não deixe que o ter E a busca do prazer E roubem a paz E a alegria De viver Ele veste as flores Do campo E alimenta as aves Do céu Ele cuida De nós Muito mais Do que se possa imaginar Tudo de bom O que recebemos Tudo que é perfeito Vem do céu Vem de Deus O Criador O amanhã A Deus pertence A vida é sempre O presente Que todo dia Ele nos dá Ele cuida de nós Ele zela por nós Não dormirá Aquele que nos guarda Por que se preocupar Pra que se angustiar A vida É para ser vivida Não deixe que o ter E a busca do prazer E roubem a paz E a alegria de viver Ele veste as flores Ele veste as flores Do campo E alimenta as aves Do céu Ele cuida Cuida de nós Muito mais Do que se possa imaginar Tudo de bom Que recebemos Tudo que é perfeito Vem do céu Vem de Deus Deus O Criador O amanhã A Deus pertence A vida é sempre O presente Que todo dia Ele nos dá Ele cuida Ele cuida de nós Ele zela por nós Não dormirá Aquele que nos guarda Meu Deus do céu Ó Eu só quero dizer uma coisa hein Brasil inteiro ligado Todos os estados brasileiros mesmo Tá aqui o Rafael Exato Assim da Alcides Que vozes são essas Meu Deus Maravilhosos São maravilhosos mesmo São maravilhosos mesmo Ó Eu tô falando aqui Tem gente que tá pedindo também O Natanzinho Novamente É A Flávia tá pedindo música É isso? Tá Não Aqui o endereço deles Querem esse DVD Eu não me lembro agora de cabeça Bota aí de novo então Vai lá Ó Contato Arroba Companhia Tecnica Ponto com É onde você vai poder ter Este DVD É um DVD Gravado de forma assim É Primordiosa Assim né Primorosa né Primorosa Que coisa mais linda E gente Eles tem um amor Entre eles né Percebeu isso? Você que tá em casa É uma família gente Tá faltando alguém Não né? São só os três Os três meninos Completa a banda Nossa Se alguém não tocasse nada Não cantasse nada Ia ficar bem deslocado nessa família Ia ser hold Ia ser hold É Boa Ó vamos lá Aqui ó Quem tá pedindo oração? Ia ser hold A Bianca de Carvalho A Bianca de Carvalho Eu tô precisando também Quem mais? Aline Melo Aline Como é maravilhoso assistir seu programa Nosso Anjo da Madrugada Eu quero pedir Que se possível Você poderia ler o envelope 3 Claro que eu posso Vou ler agora pra você Pera aí Já vou ler já tá? Aline É pra você tá? Que eu vou ler o envelope 3 Tô vendo aqui que a Renata também Tá pedindo oração Gostaria de pedir oração por mim Estou gestante de 36 semanas Minha bebê está com restrição de crescimento Estou com pouco líquido amniótico Já tô bastante preocupada Vamos rezar Vamos pedir que Maria passe na frente Assim como você tá pedindo também né Maria do Carmo Lima De 90 anos A gente rezou essa semana por ela né E a gente vai voltar a rezar hoje Você vai ter boas notícias pra contar pra nós E o Renata Te prometo isso Seja em relação a esta bebê E seja em relação também a sua vovó Tô vendo aqui Acompanho o programa Conta comigo todos os dias Tem me ajudado muito Com a graça de Deus e Nossa Senhora Eu peço pelos meus filhos Mateus que tem 6 anos Que é especial E tem uma doença rara Ainda não diagnosticada pela medicina Mas pra Deus nada é impossível Nós vamos pedir agora por você Angélica Pelo seu filho Mateus Seis anos Seis anos Pelo Eric de Souza Eric Pela saúde Pelos estudos Pela vida do meu esposo Você diz né O Everton Vou rezar por vocês com muito carinho Com muito amor Muito amor A Flávia Rosa Parabéns pelo programa É por essa pessoa com tanta luz Que nos passa lindas mensagens Quero dizer Estou muito feliz Por você trazer hoje Esta família abençoada A família tigues E que as músicas deles Me dão muita força e ânimo Para seguir no dia a dia Eu gostaria até que eles cantassem A música Aquele que nos guarda Acabou de tocar né Parece que estava ouvindo aqui O Flávia Rosa Santos Flávia E se a gente tentasse fazer o seguinte Vamos fazer A Flávia está sendo tão carinhosa né Mandando É tão importante Vocês são tão importantes para a Flávia Vamos dar de presente Um desse aqui para a Flávia Pode ser? Pode ser já Então está feito? Está feito Mas vocês assinam para ela? Claro Flávia Nossa Até arrepiado Você imagina A Flávia acho que está gritando agora Ah meu Deus Por essa eu não esperava Você não esperava não é verdade? Então eles vão mandar para você Como um presente Só que você tem que fazer o seguinte O Natanzinho fica atento aí Porque é o único presente Que nós vamos dar nessa madrugada tá? Porque a parte dela A Natanzinho está dizendo Já está chegando mais Calma 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 Gente ó Eu prometi para a Flávia tá? Só a Flávia vai receber E eu só vou pedir Flávia Entra em contato com a gente Para a gente ter seu endereço Que a gente vai mandar Amanhã para você esse presente Tá bom? Gente eu falei aqui Sobre noivado né? Sobre casamento É Vocês estão casados? Estão noivos? Tem alguma coisa? Eu sou casado há 20 anos já 20 anos? Tem um filho de 17 já Está brincando Sério? Meu neto Netinho dele Nossa imagina Já é Músico também Já está tocando alguma coisa Já brinca Que bacana Ele tem quanto? 17 17 anos já Maravilhoso Maravilhoso Ó Alguns casais São católicos E acabam recebendo né? Não é recebendo assim Acabam É O sacramento do matrimônio né? Que é uma grande graça Os dois se casam Mas atenção Aqui eu gostaria de trazer mais uma informação Não é o padre A gente costuma falar É o padre que vai fazer o casamento O padre assiste como assim Uma testemunha que a gente chama dentro da igreja Testemunha qualificada Ou seja Em nome da igreja ele está ali Assistindo Mas quem casa é o noivo e a noiva Tá? São os dois que constituem Juntos Esse sacramento Que a gente chama de sacramento do matrimônio Bom já que eu falei sobre sacramento do matrimônio Eu queria mais um momento de formação Porque minha preocupação tem sido cada vez mais o seguinte As nossas madrugadas tem que trazer conteúdo Tem que trazer informação Tem que trazer aplicação concreta na vida Quer ver só? Pedir pra minha equipe Prepara um pequeno VT sobre o sacramento da Eucaristia Porque o que tem aparecido de gente que não é católico De gente que está conhecendo a religião católica Eu falei Nós temos que ajudar essa turminha toda A aprender um pouquinho mais sobre a nossa religião Então vai lá Sacramento da Eucaristia Vai A igreja sempre destacou a presença real do Senhor No Santíssimo Sacramento E por vários séculos incentivou o amor A este grande milagre de Deus A seguir você encontra conselhos e mensagens de santos Sobre a Santa Eucaristia Santo Tomás de Aquino A Eucaristia produz uma transformação progressiva no cristão É o sol das famílias e das comunidades Santo Agostinho Senhor Você alegra minha mente de alegria espiritual Como é glorioso o teu cálice Que ultrapassa todos os prazeres provados anteriormente São Francisco de Assis Quando não posso participar da Santa Missa Adoro o corpo de Cristo com os olhos do Espírito Através da oração O qual adoro quando vejo na missa Santo Afonso Maria de Ligório Ficais certos de que todos os instantes da vossa vida O tempo que passardes diante do Divino Sacramento Será o que vos dará mais força durante a vida Mais consolo na hora da morte e durante a eternidade E seremos mais recompensados por 15 minutos de adoração Na presença de Jesus sacramentado Do que em todos os outros exercícios espirituais realizados durante nosso dia São Francisco de Sales A oração unida a esse sacrifício divino da missa tem uma força inexplicável De modo que através deste sacrifício a alma fica cheia de favores celestiais Como apoiada sobre seu amado Santa Maria Gorete A Santa Eucaristia é a perfeita expressão do amor de Jesus Cristo pelo homem É a essência de todos os mistérios da sua vida Santa Teresa d'Ávila Depois de receberem o Senhor Sua pessoa real está diante de nós Procurem fechar os olhos do corpo Abrir-os da alma E olhá-lo com o coração Ó, falamos sobre algo assim fundamental, essencial, hein? A Eucaristia pra nós católicos É sempre aquela força que a gente recebe Aquele alimento pra nos manter firmes na nossa fé O próprio Jesus disse Este é o meu corpo Isto é o meu corpo Isto é o meu sangue Ele não disse assim Ó, isso aqui é assim uma aparência de Talvez seja É tipo assim, entendeu? Não tem essa frase não Isto é o meu corpo Isto é o meu sangue Por isso que quando você recebe a Eucaristia Automaticamente É o próprio Jesus Você passa a ser sinal dele É como no ostensório Sabe que você leva assim Jesus, né? O padre leva Jesus e mostra, né? Jesus, não sei se tem ostensório E mostra aí o que é ostensório É onde a gente mostra aquela imagem, né? Jesus sendo apresentado É isso aí, ó Ó, aí está o corpo de Cristo, tá? Então é nesse que a gente chama ostensório, né? Se tem aí, ó Corpo de Cristo Quando você recebe o corpo de Cristo Você se torna também esse ostensório vivo, né? Você está chegando aos lugares das pessoas Se encontrando com as pessoas E sendo sinal da presença dele É esse o sentido da Eucaristia Agora a minha preocupação também está sendo com a formação cristã No meu programa da tarde Escolhas da vida Eu ensinei umas coisas também Especialmente para uma mãe que me escreveu Ela falou assim Estou chegando nesse negócio de religião aí Não estou entendendo muita coisa Da Alcides Minha mãe não ensinou Meu pai não ensinou Acho que essa é a história, não é? Pega esse trechinho aí do nosso programa da tarde Vai lá Aqui está a Doracy Da Alcides Minha mãe nunca me ensinou a rezar A fazer o sinal da cruz Tenho 41 anos Nem sou crismada Fico preocupada Se eu não sei nada Como vou ensinar minhas filhas? Ando deprimida Tomo remédio E às vezes fica pior Não tenho paz Me dá uma luz? Dou uma luz para você Para de culpar sua mãe, filha Para de culpar sua mãe Porque você já tem 41 anos de idade Ah, mas ela não me ensinou Ora Você já foi, por exemplo Alguma catequese de adultos? Vai na sua comunidade Tem catequese de adultos Tem a palavra de Deus Sendo ensinada Para aqueles que já estão mais caminhados na vida Para de falar dessa sua mãe Para de colocar a culpa nessa sua mãe Não sei que moda agora Tudo que a gente, assim, sente Ah, minha mãe Porque não me deixou fazer isso A casa onde eu nasci Lá a cidade não sei o que Ah, um dia O emprego que eu perdi A pessoa que olhou feio para mim Ah, o homem que eu casei Pelo amor de Deus, né? Vamos lá Assume sua história A partir de agora Vamos mudar essa vida aí O que você vai fazer? Você vai correr rapidinho Aí para essa comunidade Vai falar assim Gente, é aqui que a igreja católica é Eu não entendo muita coisa não Mas vocês podem me ajudar? Pode O que você está querendo? Eu quero catequese para adultos Ah, nós temos aqui na nossa comunidade Pronto A partir desse momento É isso que vai acontecer, filhinho Você vai... Filhinha Você vai sentir a graça de Deus vindo A sua vida Por quê? Porque aí você vai ter mais condições Competência Para poder ensinar seus filhos Aí você vai encontrar um caminho Muito mais promissor, tá bom? É isso aí, ó Estava brava a tarde, né? Nossa Senhora Estava brava Acho que ela ficou até com medo Ah, meu Deus Não vou nem aparecer lá na igreja Se o padre lá for bravo Como esse moço que está falando aí Não, eu estou falando com seriedade Sabe por quê? Não é só questão de, assim Não participo porque minha mãe não ensinou Não participo porque isso, aquilo Isso pode ser trazido para outras dimensões da vida, sabe? Ah, eu casei com essa pessoa Mas é que a minha mãe, não sei o quê Ah, na família que eu nasci Ai, gente, pelo amor de Deus Eu sei Eu também tenho meus traumas Infância Um monte de coisa, tá? Como você Mas não dá para passar a vida Colocando a culpa em todo mundo Ah, eu não posso ser feliz Porque um dia me chamaram de feinho Ah, eu não posso ser feliz Porque um dia alguém O passado já foi Aquela água do rio já passou Embaixo da ponte Foi embora, foi embora, foi embora Você não pode mexer no passado Agora Você não pode mexer no passado Você não pode mexer no seu futuro Mas no seu presente você pode Então não é tão importante as coisas que me aconteceram Mas o que eu faço a partir das coisas que me aconteceram Quem disse isso foi um grande filósofo chamado Sartre Sartre ali, né? Década de 60, mais ou menos ali Uma coisa eu aprendi, sabe? Para de reclamar das coisas que já aconteceram O importante é o que eu faço a partir das coisas que me aconteceram As decisões que eu tomo Ó, 11h15 da manhã eu vou estar aqui pela Rede Vida E eu quero você rezando comigo Eu vou continuar em oração pelas causas impossíveis 11h15 da manhã pelas causas impossíveis 4h15 da tarde eu vou rezar pela cura de um filho Uma mãe me escreveu e está pedindo muito a cura de um filho Inclusive o filho, na verdade, acabou de nascer e está na UTI E algum probleminha de pulmão, sabe? E eu fiquei sabendo que me parece que tem alguma coisa que acontece em alguns nascimentos, né? Onde o ar me parece que está fora dos pulmões Então diz que é uma dor muito grande para aquele bebezinho, para aquela criancinha Eu falei, eu vou rezar pela cura de um filho Mas não só por esse filho, pela cura do seu filho Cura emocional, cura física Você tem um filho que está precisando? Uma filha que está precisando? 4h15 da tarde Só peço que você anote aí num papelzinho, tá? Bota aí, próximo da televisão 4h15 da tarde Só que está acontecendo uma coisa tão bonita, gente Todos os dias, às 4h da tarde A gente está fazendo um momento de adoração ao Santíssimo Aqui pela Rede Vida E está sendo ao vivo E no mesmo estúdio que eu faço o programa Escolhas da Vida 15 minutos antes Está tendo, olha, um momento muito especial E nessa quinta-feira vai ser o Padre Juarez Você gosta do Padre Juarez? Então está aí, ó Padre Juarez diante do Santíssimo E eu gostaria muito que você participasse, tá? 4h da tarde Não se esqueça 4h da tarde 4h da tarde 4h da tarde Coloca aqui Natanzinho 4h da tarde Adoração ao Santíssimo 4h da tarde Adoração ao Santíssimo Vai ser uma quinta-feira especial de bênçãos De graças E eu queria muito que você participasse junto com a gente Tá claro 11h15 da manhã Eu venho aqui pela Rede Vida Com Escolhas da Vida Pedindo pelas causas impossíveis As 4h15 da tarde Pela cura de um filho E as 4h da tarde 15 minutos antes da gente pedir pela cura de um filho Tá aí, ó Adoração ao Santíssimo 4h da tarde Vamos ao Casa na Tela Vai lá Sinto que adquiri transtornos mentais E acabei fazendo mal a algumas pessoas Não tenho sentimentos bons por ninguém E não tenho escutado as pessoas que só querem me ajudar Sei que elas falam tudo pro meu bem Mas não consigo me importar com elas Às vezes penso que eu não deveria ter nascido Preciso de uma direção Olha, é o seguinte, ó Você vai ser abençoada por Deus pela sua sinceridade Você já descobriu onde é que tá o problema Agora você vai buscar uma orientação junto ao padre da sua paróquia Junto a um terapeuta também Ou então, você vai cuidar das feridas desse seu coração E vai aos poucos mudando as suas atitudes Você vai fazer as pazes com as pessoas Mas eu digo, assim, algo mais profundo que isso Faça as pazes com você mesma Essa história de Eu não deveria ter nascido Não vai ajudar em nada, filha Deus pensou em você um dia Deus trouxe você a esse mundo Você é fruto dos sonhos de Deus E você já tá nas minhas orações Posso aqui, bem quietinho aqui, continuar rezando por você? Vou te fazer isso agora Enquanto você ouve essa canção Eu aqui tô firme, rezando por você, filho Com todo o amor do meu coração Amém Outro se sentiu traído Pelo irmão Mas quem já foi vitimado Hoje pode se tornar vencedor Sinta o ar que vem Enche o peito e faz Renovar Inspiração de amor Que vem do céu Que vem do céu Para restaurar Deus quer te abraçar Não se esconda mais Seja aquela criança que deixa tudo pra correr ao encontro Seja aquela criança que deixa tudo pra correr ao encontro Pai Tantos corações perdidos na solidão Vagam por aí vazios, sem direção Não encontram um caminho Que os livre dessa grande aflição Um amarga o abandono Não teve pai Outro viu ser destruído Todo o seu lar Mesmo que seja culpado Hoje pode encontrar o perdão Sinta o ar que vem Enche o peito e faz Renovar Manda embora a dor E traça a cura pra restaurar Deus quer te abraçar Não se esconda mais Não se esconda mais Seja aquela criança que deixa tudo pra correr ao encontro do Pai Deus quer te abraçar Não se esconda mais Seja aquela criança que deixa tudo pra correr ao encontro do Pai E quem já sentiu esse amor deve se entregar E transparecer toda a glória do Pai Deus quer te abraçar Deus quer te abraçar Não se esconda mais Não se esconda mais Seja aquela criança que deixa tudo pra correr ao encontro do Pai Deus quer te abraçar Deus quer te abraçar Não se esconda mais Seja aquela criança que deixa tudo pra correr ao encontro do Pai Deus quer te abraçar Deus quer te abraçar